Neste vídeo nós estamos com essa fita de LED A fita de LED é uma fita que tem vários LED, né? É óbvio, né? Mas aqui eu vou demonstrar pra vocês como fazer a ligação dela Aqui tem, vocês podem ver aqui, ó Deixa eu cozinhar Aqui tem tanto o lado positivo quanto o negativo Você liga um fio do lado positivo e outro negativo Bem simples Mas aí se você quiser fazer em pedaços Você tem que cortar cada três LED Onde tem essa tesourinha, cortar uma Ó, vocês podem ver Cada três LED você corta Pra instalar Mas você pode ligar por inteiro também se quiser Cada três LED Ó E raiz seguindo Essa aqui é uma cor só, né? Essa é azul Aqui nós, desse lado Se você quiser também tem o plug aqui Pra ligar no 220 com a fonte Se você liga no Na No saída do som Ou você liga lá pra quando O alto-falante tocar A luz acender É um vídeo bem simples Só demonstrando aqui a fita de LED mesmo Como você deve proceder aqui A cada três você corta Liga o positivo e o negativo aqui Do lado do outro Vocês podem ver Ó, positivo e o negativo Esse aqui, ó Vocês estão vendo É um LED Aqui temos o resistor SMD Tudo aqui é SMD Do outro lado tem usar Uma fita, né? Pra grudar Vocês podem tanto ligar Pra tocar junto com o alto-falante Quanto ligar Pra acender a luz No porta-malas e tudo É usado em diversas aplicações, né? Bem simples aí Tá tendo uma super promoção aí Na guia aberta Segue o link abaixo aí Segue o outro link Confere aí as ofertas aí Um desconto bem bom E também um desconto bem bom No Magazine Luiz Se você gostar desse vídeo Se inscreve aí Deixa um gostei Valeu